Estão vendo esta casinha ali? Esta casinha, nem sei se é tipo 1, isto aqui é tipo 0. Estão vendo esta casinha ali? Sanitário público do mercado de magoanina avaliado a 2.500 pontos, 226 pontos, 82 metros. Estão vendo esta casinha, roubar a luz do dia, já nem tem medo de roubar a luz do dia, assim, pá. Com pum, assim, está claro, não está chover, não tem nuvens, não tem nada, está claro. Ai, está a dar medo de viver neste país aqui. Se for verdade, sabe, está a dar medo de viver neste país. Aquilo nem é dependência, não é nada, aquela brincadeira ali. Mas a minha pergunta é, é o mercado todo ou é só esta coisinha? Porque de repente só divulgaram esta coisa. Ou talvez construíram um mercado. Produção, é o mercado todo ele ou esta barraquinha? Que nem tipo 0 é esta brincadeira de mau gosto. Porque aqui talvez só nos mostraram o... É aquele... É aquele... Sanitário. Mostra lá a placa, estamos vendo aquela placa ali. Ei. Ah, construção sanitária do mercado municipal de Maguanim, financiamento, organização, tata, 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 tata. Ah, é só aquela coisinha. 2 milhões. Ponto 519. Ponto 226. A luz do dia, meu irmão. Já não se esconde. É só esta casa de banho. Casa de banho de dois. Só em Moçambique existe a casa... Esta é a casa de banho mais cara do mundo. Está onde a casa de banho mais cara do mundo? É Moçambique. A casa de banho mais cara do mundo está em Moçambique. Dois pontos. Vamos dizer que o Fred está a falar uma série de coisas. Meu, vocês... Meu, sinceramente, pá. Ah... A luz do dia, meu irmão. Onde é que é meu irmão? É meu irmão. Onde é que é meu irmão? Ué. Dois pontos quinhentos. Sabe? Vocês têm que ter medo, às vezes, de roubar, de comer. Não é assim, sabe? Está onde é despertar nós jovens? Estamos a ficar esperto convosco. É assim mesmo. Esta casa de banho, quando você senta, faz joguela, tira dinheiro. Você sentou, está a sair, está... Ou você sentou, está a sair bife, está a comer bife. Ou está banhado de outra, esta pia, desta casa de banho. Ou você, quando mija, sai um... Dez por mijo. Desculpa pela... Estão a fazer o quê, afinal, vocês? Desculpa lá, vamos falar assim mesmo. Estão a fazer o quê? Vão já testar? Até onde a gente vai? Até onde a gente... Até onde a gente... Consegue suportar? Estão a fazer o quê? Brincadeira do meu gosto, pá. Melhor calar, chamar um break, pá. Porque o meu, quando começar mesmo a me entregar, já... Vou ter outros problemas. Mas isto aqui... É testar um pouco isto. Vamos ver até onde vai esta paciência. Brincadeira de mau gosto, pá. Dois milhões. A chicote. Tipo zero. Chicote. Casa de banho. Então, estou a transmitir para você. A chicote. Casa de banho. Tipo zero. Dois milhões. A chicote. A chicote. Vocês não entendem? Chicote é casa de banho. E depois o mais grave. Para você urinar nesta casa de banho, vai ter que pagar um medical. Dez medicais. Para vocês necessários, mas você vai pagar dez medicais. Mas ela custou... Dois milhões. Uma baraquinha daquelas. Pia dele é de cristal. É o quê? É isso aí. O tempo a fimenta flutuante. Sim, estou a ver aqui. O tempo a fimenta flutuante nesta casa de banho. Quando você entra, está flutuando. Você está lá, está a comunicar. Chicote. Chicote. Nunca vi chicote. Nunca vi chicote. Ninguém se voou. Nunca em toda a minha vida. Chicote. Isso é 2 milhões. Ponto 500. A chicote. Casa de banho. De 2 milhões e 500. Nunca vi. Olha essa casa de banho. 2 milhões e 500. Ponto 500. E vocês não têm respeito. Nem tem medo. Já nem tem medo. A luz do dia. Assim, de dia mesmo. Está claro. Ainda tem coragem de fixar aquela placa ali. Vamos a um breque. Sabe? Estamos a crescer nós outros. E estamos a ficar espertos. Chicote. Casa de banho de 2 milhões e 500. Se 2 milhões e 500, eu faço mudanças aqui na tua TV. Estou batendo por causa de 2 milhões e 500. Nunca me dão esses 2 milhões e 500. Mas tem um chicote, tem uma casa de banho de 2 milhões e 500. Nunca vi essa casa de banho. O que é que acontece lá dentro quando a gente entra nessa casa de banho? Hum? Pelo menos, quando você está fazendo as medidas maiores, a água vem, faz pessoalmente, lavagem. Como é que funciona? Ainda vão pagar 10 mil metade para usufruir desta mesma casa de banho que usou 2 milhões e 500.